Atenção ouvintes da Atlântida, a partir de agora vai começar o programa Mais Baita. Programa Mais Baita, onde tem música baita, papo baita, informações, só as Mais Baita, querido. Sinal de transmissão, ok. Mesa de áudio, ok. Tudo certo pra começar. Programa Mais Baita começando. Programa Mais Baita começando. Vamos, querido! Essa é a Atlântida, a melhor vibe do FM, todo mundo tá ouvindo. Olha nós aqui de novo, começando mais um programa Mais Baita. Já estamos aqui, meiuca da semana, quarta-feira, hoje dia 22 de março de 2023. Serviço completo, time completo. Bom dia, Irineu Nicoletti. Bom dia, meu querido Rafa Steinbach. E aí, tá melhorando essa gargantinha? Tá. Agora sim, hein? Agora, pai. Só na aguinha, né? Isso é bom. Beber água é importante, hidratar sempre é muito importante pra saúde e pras cordas locais. Faz bem pra saúde, Irineu. Exato. Então, enquanto o Irineu vai tomando ali uma aguita, a gente agradece aqui a Pacífico Bar. Afilial do Paraíso Empenha. Acesse arroba pacífico.bar. Caminox, referência em qualidade de Acinox. Red Cooper. Em março tem oferta especial todo dia no app Mia Cooper. Aproveite, hein? E Mix Móvel, a loja itinerante de ferramentas e acessórios, Irineu Nicoletti. Olha, eu falei em time completo, porque eu tô olhando aqui o nosso roteiro do dia, e aqui diz que programa de quarta-feira, dia 22 de março, Irineu Nicoletti, Rafa Steinbach e Hector Maiocchi. Tá atrasado, né? Puts, querido. Muito atrasado. Pra quem não sabe, onde que vive, como mora Hector Maiocchi? Pode se dizer? Pode, ele mora em Jaraguá do Sul, cidade meu pau, né? Isso. E provavelmente pegou algum caminhão vindo pra cá. Chegou agora, Lino? Tô vendo ele aqui agora. Então, daqui a pouquinho, teremos Hector Maiocchi no programa de baita. Exato. Daqui a pouquinho, hein? Muito bem, enquanto ele não chega, Irineu Nicoletti, o que a gente celebra nesse dia 22 de março de 2023. Tem gente de aniversário? Eu acho que tem. Sabe aquele do Bingo? Que tu assistiu? Sim. Ele tá de nível. O Bozo? Não. O ator? Ah, o ator? O Vladimir Brichet? É isso aí. Aí, ó. Parabéns aí pra ele. Vladimir Brichet. Cara, vê se tu fala o nome dele, tu fala de um jeito diferente. Vladimir Brichet. 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 Isso! Agora eu não vou esquecer mais. Vladimir Brichet. Vladimir Brichet. Aí, ó. Chegou. Pronto. Agora sim, time completo. Chegou. Chegou. Agora é time completo. Ele vai usar o mic 1. Tá atrasado. É o que tem o número 1. Olha lá, bela. Isso. Mas a gente já contou pra nossa audiência que você tá vindo lá de Jaraguá. Não é? Jaraguá do Sul. Pegou um trânsito, né? Putz, tá tudo parado, cara. Por quê? Não sei. É, dia 22. É que dia 22 a gente não sabe o que vai acontecer, hein? Então... Ah, sim. Essa informação é... Hoje o... Hoje tá tão ruim as rodovias do Brasil que até voltando do passado tu pega atrás disso. Pois é. Não, pior que eu não sei. Eu tava falando... Acho que semana passada eu falei pro Rafa, pô, eu saí 10 pras 9 e cheguei aqui tipo 10 horas da manhã. Aí, hoje eu saí 9 horas de casa e cheguei aqui 10 e meia. Tá vendo? Tá tudo parado, mas assim... E aí não tinha acidente, não tinha nada. Era só... Tem que sair 10 pras 9. É. Aqui é muito cedo, né, cara? Ah, mas qualquer coisa chega aí e toma um cafezão ali, ó. Fá, tio, Zé. É, fica aí junto com a gente. Não tem problema. Pô, eu tava tomando banho, cara. Ah, pelo menos isso, que sexta-feira passada tu não tomou, né? Deixa o Héctor. Ô, Héctor, hoje é um programa especial temático. Opa! Ele já participou de algum programa temático? Já. Qual que foi o primeiro programa que tu participou, Héctor? Temas. Eu não lembro, mas foi com o Aaron. Acho que a gente falou sobre trabalho... Isso. Que é uma... Sobre viagem. Entendi. Que é um negócio... Trabalho é um negócio que eu não tô sabendo muito bem ultimamente, né, como é que é, mas tudo bem. Não tá fichado, né? É. Entendi. Mas hoje o tema vai ser diferenciado. Mas antes, deixou só pra fechar essa parte aqui dos dias especiais. Hoje é o dia... Além do Vladimir Bridgett. É o dia mundial da água. Parabéns a todas as águas, hein? Vamos fazer um brinde aqui, ó. O Oder, daí derrame em cima da mesa. O Alexandre já... O Alexandre não... É o Alexandre mesmo. O Alexandre, bem brabo. É, o Alexandre é o chefe. Se ele ficar brabo, é pior ainda. Essa é a CMR de tomando água. Claro. Bem estranho. É, o Willy ainda não sabe tomar água. Eu tô pelo nariz. Eu tô pelo nariz. Ah, que delícia. Que nojo. Salgado, a água salgada. Ah, mas vamos todo mundo beber uma água aí, ó. Você que tá ouvindo a gente agora no programa Mais Baita, vai lá e bebe um copo de água também. Hidrate-se. Hidrate-se. Hidrata-se. Hidrata-se. É muito bem, muito importante. Mas o... Desculpa. Mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre o quê? Qual vai ser o tema de hoje? Hoje é videogame. Aê! O Ecto, que é um viciado. Não, não. Até os dias de hoje. Até hoje? A mulher dele reclama pra mim. Não, não, não. Não jogo tanto assim. Joga assim. Não, não jogo assim. Ela me falou. Tá chamando ela de mentirosa? Aham. Vou mandar esse corte pra ela. Ó, separa o corte seis minutos. Eu apanho se eu falar isso. Não, mas é, eu era mais viciado. Quando era mais novo, era mais viciado, obviamente. Tu teve todos os videogames? Não. Eu tive o... Quantos? Na verdade, eu tive... Vamos ver quem teve mais videogame. O Super Nintendo. Super Nintendo. Primeiro? Começou pelo Super Nintendo? É, foi o primeiro videogame que eu tive que eu ganhei do meu tio. Aí eu ganhei um Playstation 1. Playstation 1. E aí depois de muitos anos, que daí os meus irmãos... É... O meu irmão mais velho, ele foi pro Japão... O meu irmão do meio, na verdade, ele foi pro Japão trabalhar, porque eles são descendentes japoneses. E aí, quando ele voltou a primeira vez, ele trouxe um videogame. Aí ele ia a segunda vez pro Japão, e aí ele falou, ah, não vou levar o videogame. Aí eu, com a coisa, comprar lá, que era mais barato. Aham. Aí deixou pra mim. Qual que era? Um Playstation 2. Que foi os únicos três videogames. Três videogames. Eu tive um Xbox... Ainda tenho, né? Um Xbox 360, que... Aí eu não jogo mais. Eu comprei depois de velho. Quatro videogames. Quatro videogames. Computador. Conta, né? Computador também. Se usa pra jogar. Hoje em dia é. Não, eu só uso pra trabalhar. Cinco videogames. Tu usa só pra jogar. Tu. Então, na verdade, quando eu nasci, já tinha videogame lá em casa por causa dos meus irmãos. E era o Atari. Atari, ó. O joystickzinho. É, o joystickzinho, o joguinho do helicóptero, da cobrinha, Pac-Man. O sapo atravessando o rio. Esse eu não tô ligado. Atravessando a estrada. Eu acho que esse era do Master System, né? Atravessando a 470. Cara, esse daí, eu não tô ligado do... Cara, tem um assim... Eu acho que é do Atari. Eu jogava esse. Que tu ia aqui, ó. Pra frente, com o sapinho, pro lado. É, do sapinho. Pode ser que tinha, mas esse jogo eu não tinha. Atari. Tá, foi o Atari. Aí agora eu não sei qual é a ordem. Mas a gente teve um Master System. Tu falou agora. A gente? Sempre era dividido? É. É, porque era tudo dos três, né? É, isso é ruim, né? E daí depois a gente teve o Mega Drive. Mega Drive. E daí foi o Super Nintendo e acabou. Aí a gente não evoluiu mais. Eu também parei de jogar videogame. Não me interessei. Já tinha trinta e tantos anos, né? Pior é que não, né? Super Nintendo o quê? Até uns 14 anos, talvez? Pokémon? Tinha joguinho do Pokémon. No Super Nintendo? Era um do Pikachu. Mas eu acho que ele era meio... Eu nunca joguei Pokémon no Super Nintendo. Nunca. Não, tinha um joguinho do... Mas eu acho que ele era meio piratão, sabe? Mas era do Pikachu. Era o Pikachu. E essa fita... Era o Hulk amarelo. E essa fita do Pikachu... Amadureceu, né? Ficou de verde e ficou amarelo. Nossa. Era só o Pikachu. Olha que Pikachu feio. É, ele era meio estranho. Esse videogame do Pikachu... Lá na locadora, tu tinha que reservar... E às vezes o cara falava assim, ó... É só semana que vem. Porque todo mundo queria. É, tinha essa de alugar jogo, cara. E tava hypadaço o Pikachu. Eu lembro que quando saiu o GTA 2... É, o GTA 2 pro PlayStation 1... Eu queria alugar e o cara da locadora não deixava. Porque ele só tinha uma cópia. E aí a galera, além de alugar, ele tinha lá os videogames pra galera jogar. Entendi. E aí se não tivesse ali... Ele lucrava muito mais deixando a galera jogar do que alugando, né? Malan House? É, tipo Malan House. Tipo Malan House, né? Cara, que legal. O engraçado que a gente tá vendo aqui... Eu fui atrás até pra ver que vocês ficaram surpresos. Realmente, esse joguinho do Pikachu, ele nem levava o nome de Pokémon. Era Pikachu e Pikachu com K com C, aliás. Porque o verdadeiro era com K. Então, acho que ele era meio... É, tinha muita... Se eu não me engano, acho que o DynaVision tem um videogame, ou Master System, que ele é uma cópia, tipo assim, de um videogame gringo, que foi uma cópia feita aqui no Brasil. É um negócio que eles pensaram, vamos abrasileirar o negócio aqui, vamos baratear. É a mesma coisa do Polystation, né? Polystation. O Polystation que tinha toda a estética do PlayStation. Eu achei que eu ganhei um PlayStation e era um Polystation. Nossa, aí tu abria, tinha que botar fita aí, tu falava, nossa, né? Até hoje existe o Polystation? Existe. Infelizmente, sim. É que agora tem um negócio que é 10 mil jogos e vai atrás da TV, né? Ah. Tipo um pendrive. Tu comprasse, né, o negócio ali? Comprei. É muita coisa. E eu sou viciado em jogo agora. Eu comprei porão, cara. Não, eu comprei também. Juro. Eu não jogo, bicho. Não jogo. Joguei aquele dia lá. Ah, para. Joguei aquele dia lá contigo, no porão. Eu nem joguei aquele dia lá. Eu não sei. Não, não. Tá, e tu, Irineu? Como é que foi a tua vida com os games? Meus irmãos tiveram mais que eu. Nunca fui muito de... A única vez que eu joguei muito, eu comprei um Play 3 quando eu saí de uma empresa e eu ia ficar seis meses no seguro. Aí eu jogava das 11 da manhã às 3 da manhã. Putz. Nossa. Foi o melhor dos seis meses da minha vida. Que ano era esse, mais ou menos, Irineu? 2021. 2021 e... O quê? 2011, eu acho. 2013. 2013. Bem quando lançou o GTA V? Eu lembro que lançou... Ah, o PlayStation 3 já era um videogame novo, mas eu acho que ele já estava lançando o 4. É. E aí eu joguei muito aquele MW3. Ah, o Call of Duty. Isso. Pô, esse aí era jogão. Joguei muito, porque era online, né? E futebol, eu jogava bastante. Mas eu tive o Super Nintendo, o primeiro que eu tive. E uma história muito triste, porque minha mãe trabalhava na linha em círculo, ali em Gaspar. Quer botar música triste? O que que eu põe a música triste? Não, deixa silêncio, que daí eu boto a música triste no Instagram e dá 7 milhões de views. Minha... Não, bom, minha infância, né? Minha mãe comprou um videogame. Eu não tinha videogame, fui o último a ter. Quando os meus amigos estavam no Play 3, eu ganhei o Super Nintendo, esse da minha mãe. Ela trabalhava na linha em círculos, em Gaspar, uma e meia às 10. E aí ela chegou uma sexta-feira, 11 da noite, cansada, com a caixa na mão, assim, do Super Nintendo, aquele cheirinho de camelô. Aí eu muito animado, feliz e querendo jogar. Ela trouxe um pingo de ouro, um taso também. Pô, que legal. É, ficou boa, muito. É, minha mãe é maravilhosa. E aí eu fui ligar, liguei 110 na tomada. E aí sábado eu não abri o camelô, nem domingo. Eu fiquei até segunda-feira olhando para o videogame, sentindo o cheirinho de queimado. Daí ela trocou só na segunda. Pô, essa história é triste, hein, cara? Enfim. E tu não vai esquecer nunca mais, né? Nunca mais. Aí tive o... Aquele da Arminha. Aham. Dynavision. Eu acho que é o Dynavision. Pode ser o Dynavision, que era bem legal, né? Pô, é. O joguinho do cachorrinho com o pato. Não, é? Não, eu não joguei esse, não. Caramba, bicho. O videogame ele vinha com uma arminha. Como é que é o nome? Ah, eu não... Ducky... O videogame ele vinha com uma arminha, e aí todo mundo achava que era mágica, né? Aham. Tu mirava na TV e atirava, e aí ele computava que tipo... Ah, eu joguei isso! Ducky Hunt pode ser? Isso. O que é Hunt? Hunt é caçador. É, caçador de pato. Cara, esse jogo é simplesmente se tiver agora a gente joga. É maravilhoso. Cara, eu não lembrava mais isso. Eu joguei isso. Eu acho que tem lugar, eu não lembro onde é que eu vi. Provavelmente São Paulo, porque lá é uma cidade bem grande, tem cara de ter isso. Bem grande. É lugar que tem esses jogos antigos. Sim. Eu lembro que antes de ser o porão era a Factory, e tinha um Super Nintendo lá pra gente ficar jogando. Cara... Antes do show a gente ficava jogando Mortal Kombat, Top... Top Gun? Top Gear. Top Gear. Cara, vocês não tem ideia do que vocês acabaram de fazer. Vocês acabaram de desbloquear uma lembrança que eu não lembrava que eu tinha, não lembrava desse jogo. É muito bom o show. Eu joguei esse jogo do pato. Ô, Ecto, agora eu quero testar o teu de olho na informação. Como é que funciona essa arminha na tela da TV? Porque não era bem a mira, né? É... É bem a mira. Na verdade era. É que assim, ali na ponta da arma ele tem um sensor, certo? Que é tipo um controle de TV. É, tipo um controle de TV. Só que aí o que acontece é... Vou botar na tela a imagem, tá? Tá bom. Vai desbloqueada... Vai lá no youtube.com.br, programa mais baita pra assistir. Isso. E aí o que acontece? Quando tu atirava, a tela da TV, ela piscava. Como ela pisca, se não me engano, são 60 vezes por segundo, ele atualiza. Então a gente quase não percebe. É que nem a lâmpada. A lâmpada também, ela tá piscando 60 vezes por segundo e a gente acha que ela tá ligada direto, né? E aí... Acontecia isso quando tu atira. Ela não tá ligada direto? É, ela fica piscando. Se tu filmar em câmera lenta, ela... Ela fica... Por isso quando tu vai filmar, em vez da TV, ela fica... Aqueles pixels, né? É, ele tá... É a frequência da TV. Tremulando ali. Cara, eu não tô acreditando nisso. É, TV antiga ainda tinha bastante disso. Hoje em dia já não tem tanto. Mas é... A arminha, quando tu atirava, ele piscava a tela e aonde que tava o pato, ele tinha um quadradinho branco e o resto era tudo preto. E aí, por essa diferença de cor, o laser que saía... O laser, né? O sinal da ponta da arma que saía e batia na TV e voltava, ele demorava um pouquinho mais se era preto ou se era branco, né? Ele tem essa questão... É tipo o 0-1 do... Isso. E aí, quando atingiu o branco, ele voltava mais rápido e ele entendia. Tu acertou o alvo. Se não, tu errou. Caramba, eu tive um Dynavision e não sabia. Cara... Porque eu tô vendo aqui os jogos e eu joguei tudo isso daqui. É, não, Dynavision foi um clássico. O meu tio, ele tinha um videogame, cara, porque era muito... Era tipo semelhante ao Play quando lançou na época, mas não era... Era da Sony também, eu acho. Bah... Eu não lembro. Ah, eu vou pegar os videogames aqui. Eu sei que tem um monte de videogame assim que não vingou porque, ah, o controle era esquisito. É, não. Sempre é um teste, né? Ou era difícil de produzir. A evolução dos videogames é um negócio impressionante, né, cara? Tem um documentário na Netflix que eu não lembro qual que era. Eu não lembro nem se era na Netflix. Que fala sobre jogos e aí eles falam sobre os primeiros fliperamas, né? E ele conta que o primeiro jogo que começou a aumentar a dificuldade conforme tu passava de fase era aquele do Space Invaders, se eu não me engano, que tinha as navezinhas, tinha os ETzinhos e aí tu era uma navezinha que ficava atirando. E aí conforme tu ia atirando, eles iam se movimentando mais rápido. E isso não foi feito intencionalmente. É porque assim, pra botar, tipo, 100 alienígenas, o processador demorava um tempo pra processar todos. Conforme tu ia eliminando, ele ficava mais rápido o processamento. Então, eles se movimentavam mais rápido. Entendi. Foi uma jogada, tipo, o nível de dificuldade aumentando, não de forma intencional. E foi assim acidentalmente. Caramba! Fiquei de cara, né? Ó, eu tenho uma cronologia, podemos dizer assim, dos videogames aqui. Tu fez isso, porra? Não, eu fiz, não. Tá no Google, né? Mas comparei, tá mais ou menos... Pô, mas foi rápido pra produzir. É, em 1968, foi o primeiro videogame que diz aqui que Ralph Baier criou. É o Brown Box. Brown Box. Era um aparelho que conectava na TV e transmitia o jogo, mas ele não foi comercializado. Só em 72 que começou a vender o Odissei. É. Esse primeiro... Que é o que tinha o joguinho, tipo, do Ping Pong lá com as barrinhas. Isso. A bolinha. Né? Ficava aqui, blá, batia... Chato, né? Chato e monótono. É, não. Era um avanço. É o que tinha. Aí em 78 veio o fenômeno, Atari. Aí, ó. Atari. Atari provavelmente foi a primeira revolução do... E não... É, demorou até, né? 72 pra 78 demorou bastante. Cara, o jogo do helicóptero e do aviãozinho eram os melhores. Tinha aquele avião que no Nintendo tem o jogo de helicóptero que o cara pega gasolina pelo deserto e coisa era... Ah, eu esqueci. Já me falou esse nome aí, é muito bom, né? É muito bom. Tinha no deserto, tinha... No gelo. É, tinha cada... Cada edição do jogo era um mapa diferente. Isso, resgatava os soldados, né? É, pegava recurso, pegava... Bem legal. 83 é a chegada da Nintendo. Um fenômeno até hoje, né? Uhum. Com o Nintendinho, né? Nintendo que... A gente fala Nintendo, acho que a primeira coisa que foi na cabeça de todo mundo é... É Mario, né? Super Mario. Sim. Meu Deus do céu. Foi muito... A Nintendo começou como empresa que fazia jogo de baralho, se eu não me engano. Carta de bar... Uns jogos... É tipo um carteado, assim. Se eu não me engano. Ou era isso... Tipo paciência? É, é. Eles faziam os baralhos, baralho mesmo. Ah, sim. De papel. É, tipo... Ah, tá, tá, tá. A empresa, muitos anos, ficou nisso. Aí depois eles começaram nessa... Eu tenho um projeto até hoje, engavetado, que é pra zerar o Super Mario. Bah! Que eu não zerei. Eu quase consegui uma vez. Eu não zerei. Aquele de 90? Eu zerei, é. É. O clássico. Classicão. Aquele mapa, que tem um negócio escondido. Cara, esse é muito bom. Esse cara é muito bom. A fase dos fantasmas. A década de 80 teve o Master System. Nossa, essa fase do Fantasma tem a musiquinha legal, né? Aham. Master System. Que... A gente teve um desse. O vermelhinho. A SEGA, a empresa japonesa, né? SEGA! Uhum. Que tem a... Sempre aparece mais no Sonic, né? É. Acho que é. Que é o mesmo produtor. Isso. Agora vai ser uma polêmica. Ih. Ah, e aí, aí. Talvez pra nós e pra audiência. Vamos fazer o seguinte. Vai ser polêmico. Ao ponto de a gente segurar esse polvo pra gente ir pro intervalo e voltar com essa polêmica. Vai ser polêmico. E vai ter... De olho na informação, vai ter alguma coisa disso? Não, né? Já teve, né? Ah, já teve. É, já teve. Então a gente já vai. E hoje é quarta, né? É verdade, é verdade. Me perdi aqui no tempo. É. Já voltamos? Já voltamos. Já voltamos. Programa Mais Baita. Programa Mais Baita. Agora conteúdo exclusivo só aqui pro YouTube. YouTube.com.br Programa Mais Baita. Sabe que esse é aquele momento que a gente entrega tudo. Porque aqui não tem segredos com a nossa audiência. É. É verdade. Esse programa aqui a gente tá gravando no dia 3 de março de 2023. Nesse momento são 10 horas e 43 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o programa Mais Baita do dia 3. O Héctor acabou de chegar de Araguá. Tá cansado. Nem deu tempo de... Quer um café, Héctor? Eu vou pegar um café. Agora é hora de pegar um café. Pega pra mim também, por favor. Aí, ó. Pronto. Cafézinho. É. Não, só pra dar. Porque foi na correria, né? Corretagem nem cumprimentou direito o Héctor. Ele entrou no meio do programa. É, liga aí. Vocês têm videogame hoje? Eu não tenho. O Héctor tem, né? Tu tem, né, Héctor? Videogame. Tu joga do computador, né? É. Eu tenho o 360 e o... Eu tenho o 360 e o computador. É. Ah. Só que o Xbox tá... Ou Playstation? Pra mim, tanto faz. É que nem o uísque e água de coco. Aí. Tá bom. Deixa... Ô, Héctor, e tu joga joguinho no celular? Tu tem paciência pra isso? Cara, eu jogava muito Candy Crush. Aí, ó. Aí. Nem se joga isso. É. Era legal pra passar o tempo. Achar o diamante. Os jogos que eu tenho aqui, no celular, é só pra quando eu não tenho internet. E tipo, ah, sei lá, tô na fila do banco. Ninguém mais vai em banco hoje, mas enfim, tá numa fila, um lugar onde tu precisa passar o tempo e tá sem internet, daí eu fico jogando aquilo ali. Aí tu joga. Eu nunca fui na... Eu nunca fui de jogar no celular. Eu também não. Nunca tive paciência. Cara, eu acho que naquele primeiro celular tijolão, lá no início dos anos 2010... Obrigado. Não. 2004. Jogo da cobrinha. Da cobrinha. Eu se jogava, eu se jogava. Eu acho que era os únicos assim. Eu dava uma raiva quando ficava imensa a cobra, né? Mas sabe por que a gente jogava mais naquela época? Eu não pensei isso. E o da cobrinha, porque o que a gente tinha que fazer? Era mandar torpedo e jogar o joguinho da cobrinha. Não tinha mais nada pra fazer. Mandar torpedo? Torpedo. Ah, sim. É, é que a gente chamava de torpedo na época, né? Não, eu já conheci como... Hoje em dia a gente só solta torpedo. Caramba. No celular tinha um que era... Eu esqueci o modelo, mas era um que era... Ele era azul. E aí eu lembro que eu queria aquele celular. Simis, era a Simis. Não, era da Nokia. Nokia, 2213. Eu acho que era. Que ele era azul, assim, a capinha. E ele tinha um joguinho que era da bike. Que era tipo, ah, tu rampava e coisa. Eu queria aquele celular por causa daquele jogo. Nokia, 2280. 2280. Caramba, ô Erineu. Tu viciado, né? 2280. Esse eu tive. Tu teve esse? Ah, esse daqui era famoso, né? Esse é famoso. É. Ó, todo mundo já tá aí. Eu tive quando meus amigos tinham iPhone já, né? Esse aí é sempre assim. Sempre por último. Ah, para. Verdade, verdade, cara. Likeinho, likeinho, likeinho. Que o pessoal não deu like ainda. Deixa o like, deixa o like. É, já prepara para colocar nos comentários depois o videogame que vocês tiveram. E agora, na volta do intervalo, tenho duas perguntas para vocês. Virou duas polêmicas. Pô, tu transformou uma polêmica em duas? Duas. Vai valer a pena. Então, vamos voltar logo. Vamos voltar logo. Vamos lá? Bora. Bora. Vamos, querido. Não adianta, querido. Outro programa mais baita, tu não vai encontrar. Só tem esse, entendeu? Esse Atlântida. Essa é a Atlântida, a melhor vibe do FM. Todo mundo está ouvindo. Já estamos de volta com o programa mais baita. Nessa quarta-feira, dia 22 de março de 2023. A gente foi para o show do intervalo. O Hector já pegou ali um cafezinho para ele. Irineu também já está ali tomando um cafezão. Aliás, da Duarte Café, um abraço. Que é o café aqui do cafezão. E também do programa mais baita. Durante o show do intervalo, a gente continuou falando de games. Mas a gente relembrou os games que nós jogávamos lá nos primórdios do Tijolão. Nossa. E do Nokia. Qual Nokia? Irineu que sabe tudo de Nokia. 2280. 2280. Esse era clássico. Que era o jogo da cobrinha. Exato. O que mais que tinha? É, eu lembro desse jogo que era da bike. E eu não lembro se tinha algum jogo tipo de carteado, alguma coisa assim, sabe? Nossa. Um paciência, um free set. Mas nesse 2280 eu não tinha. É, eu não lembro. Eu lembro que tinha sempre três jogos. Aí eu lembro da cobrinha e os outros dois era jogo nada a ver. Cara, eu nunca tive paciência para o jogo de paciência. Nunca joguei. Mas o Irineu tem a polêmica, vai. O cara... Não, tem a polêmica aqui, ó. Vai. Que eu acho que vai fechar o pau no chat. Ah, é? É bom, né? Isso é bom. Mario ou Sonic? Qual é melhor? Mario. Mario. Não tem. Que Mario... Não, brincadeira. O Mario da Nintendo. Não, tem gente que prefere muito o Sonic, né? Ah, não. Sabe que eu não quis nem assistir aquele filme do Sonic? Ah... Que eles fizeram lá com o Jim Carrey. E agora a pergunta que eu fiz no intervalo para o Hector, que ele falou tanto faz, igual água de coco ou whisky, né? É. É. Xbox ou Playstation? Aí vai fechar o pau no chat. É. Xbox ou Playstation? Qual é o melhor? É que depende... Ah, para mim realmente tanto faz. Mas é que assim, ó. O Xbox tinha uns jogos exclusivos para o Xbox. Que é o caso do Gears of War. Que, pô, é um jogão legal pra caramba. E a Playstation, que os jogos da Playstation, né? Que é God of War. Que é, pô, um baita jogão. E o caso do The Last of Us. Que agora é a série. Que agora é a série que tá hypadaça, né? Que era exclusiva para a Playstation. E acho que agora em março, ou abril, se eu não me engano, vai sair para computador. E aí, esperar mais um pouquinho a gente consegue baixar a pirata. Brincadeira? Opa. É, isso é um programa de humor por isso, né? Exato. Que a galera tem um bom humor aqui, impressionante. Caramba, não tenho tempo para mais nada, eu sabia? Agora eu queria que vocês... Vocês lembram do Bomberman? Lembro. Nossa, muito legal, né? Cara, muito massa. Eu gostava muito. Gostava, gostava. Tem um monte de jogo. Vocês conseguem listar três games? Pode ser... Pode ser até atual, mas é... O que marcou a vida de vocês, assim, que vocês mais gostaram de jogar. E repetiram o jogo, sabe? Por exemplo, eu zerei o Pateta e Max. Três vezes. Caramba. Porque eu amava aquele jogo. Porque veio junto quando tu comprou o game? Não, não. Tu alugava? Não, esse eu comprei. Comprei. É porque, como eu falei, eu estava no Nintendo, meus primos no Play 3, então era barato a fita. Ah, tá. Tá certo. Era todo mundo no... Cara, vou dizer para vocês que os jogos mais marcantes para mim são os jogos que vieram junto com o videogame. Então, quando a gente não tinha dinheiro para comprar, para alocar, então a gente jogava o que tinha, que era o do Rei Leão. Veio junto um do Rei Leão. Ah, lembro, lembro. O Rei Leão eu joguei bastante. O da Copa. O Rei Leão tem nesse que eu comprei ali. Ah, é? Eu não sei qual que era o jogo, qual que era o nome do game, mas era tipo de futebol, tipo Copa do Mundo. Futebol brasileiro, 96. Era, tinha uma... É, o Superstar Soccer, uma parada assim. Passei do goleiro. Grande jogada. Que lindo. Grande jogada. Meio tem bom. La Bamba. Mas, ó, gostava muito. Super Mario, Rei Leão, que fez parte ali, mas os clássicos, super clássicos, que é Street Fighter, que não tinha... Mortal Kombat. Mortal Kombat era o jogo que eu jogava com a família. Monstro. Oh, e Mortal Kombat era legal porque, caramba, eles eram de verdade, né? Começou. Era um gráfico muito de verdade, que eram atores ali que ficavam meio assim... Grande jogada. Eu vou ficar falando no meio do programa, tá? Eu tô percebendo. Ah, tá bom. Nossa. Esse do que tu falou, Mortal Kombat. Mortal Kombat e Street Fighter, né? Isso. Eram os dois. Mortal Kombat eu jogava com a... Eu era muito bom Mortal Kombat. Eu lembro de juntar eu, meu pai, minha mãe e meu tio pra jogar Mortal Kombat. Qual que vocês mais escolhiam no Mortal Kombat? Ah, é o Sub Zero, né? Agora eu preciso lembrar o nome. Exatamente. O Sub Zero congelava e sentava ali a porrada. O meu tio também. Ele era o mais apelão. E era bom de jogar com o Sub Zero, porque tu fazia assim, e tu congelava pro cara lá e depois dava um cacete. Tem uma... O que fala... O que ele tava jogando... Foi jogar Mortal Kombat com o pai dele e falou... Pai, vai uma do Sub Zero? Ele falou... Pega uma caixinha lá pra nós. Um abraço, Laurindo. Ah, muito bom. Muito bom. Caramba, velho. Pô, o jogo que eu... Esses jogos assim de Super Nintendo eu não lembro muito. Eu era bem moleque. Jogava bastante o Donkey Kong, né? Que tinha. Que era legal pra caramba. Mas aí os jogos que eu mais joguei até hoje foi o Resident Evil 4, que era pro Play 2, que era de zumbi. O meu irmão era viciado, não sei, também. Ah. Dava uns cagacinhos, né? Nossa. É, o 4... É, tinha umas partes que dava uns jumpscares, né? Que do nada vinha... Aquela coisa. Cara, eu lembro bastante do... 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 Ah, caramba. Do Sin City. Que era o jogo de construir cidade. Nossa. Sin City? Sin City. No Super Nintendo? No Super Nintendo... Tinha pro Playstation 1. Ah, tá. Sin City, a cidade do pecado. Ah, não. Esse é o Sin, daí de pecado, né? Sin. De... Sin. De... S-I-M. É. Aí ele... Esse jogo era construir a cidade. Tu ia construir na tua cidade, administrando, jogava o 3.000. Eu tinha um jogo no PC que era de... Eu já falei pra vocês quando a gente tava no Beto Carreiro, de administrar parque de versões. Ah, o Horror Counter. Cara, esse jogo é muito legal. Criança vomitando, tu mandava o cara limpar. Pô, era legal. Do nada. Do nada. Do computador. No computador. No computador. Isso era computador. Ah, tá. Era meio um The Sims, né? É, era tipo... Essa pegada, assim. É, era a mesma... Era onda de... O Sin City era assim? O Sin City era assim, só que tem com a cidade, né? Ali era só com o parque de diversão. Pô, legal pra caramba. Os novos tem... 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 Tem o... Tem o prefeito. É, tu era o prefeito. Literalmente, tu era o prefeito da cidade. É, caralho. Escolhia teu nome. Roubava. Como é que... É. Aí, tu transformava uma estrada numa 470, né? Ficava cheio de buraquinho, o pessoal reclamava. Abriu uma borracharia. Abriu uma borracharia. Era bem da hora, assim. Pô, era um jogo legal pra caramba. Cara, eu não peguei isso daí. O que eu joguei, que eu baixei pra relembrar também, é um jogo que é no estilo do Sin City, só que é do Egito Antigo, que é faraó. E aí, tu constrói a cidade, tu vai construindo as pirâmides. Pô, é bem da hora, assim. Daí fizeram um remaster agora. Aham. E aí, eu tava... Eu só baixei pra... Ah, vou lembrar como é que era. Aí, eu joguei duas horas lá, que é o tempo da Steam de avaliação, né? Aham. E aí, depois tu devolve o jogo e reembolsa a grana. Eu dei um Googlezinho aqui pra refrescar minha memória, porque eu tô... Vários games que eu jogava, eu esqueci. Eu quero mandar um abraço pro meu primo, o Leonardo. Aê, Léo! Quantas vezes eu fui pra Ituporanga e ele ganhou um Super Nintendo da avó dele, que tinha vários jogos e a gente jogava sempre Power Rangers. Nossa! Muito legal jogar o Power Rangers do Super Nintendo. E ele também tinha a fita do Tartarugas Ninja. Nossa! Então, abraço pro Léo. Porque o Léo pegava o... Tartarugas é bom. É, e eu escolhi o Rafael, né? E tinha o Leonardo. Então, nós tínhamos as Tartarugas Ninjas com os nossos nomes. A gente era muito legal. E vocês sabem onde é que vêm os nomes das Tartarugas Ninja, né? Isso daí poderia dar um... Turtle. É... Não, dos artistas... É, são quatro pintores renascentistas, né? Rafael, Donatello, Michelangelo e o Leonardo, que é o Leonardo da Vinci. O Michelangelo pintou a Capela Sistina. Aí o Donatello e o Rafael, não lembro o que eles fizeram. E o Mestre Splinter? É do carro? É do ar-condicionado? Cara, se tu falar com um pouquinho mais de convicção, eu ia acreditar. Por isso que ele era assim tão frio. Nossa! Galera, eu acho que a gente vai fechar aqui no auge, hein? Aí, ó... Porque tá dando tempo e eu acho que, pô, entregamos. Pô, dá pra fazer um... Um parte de dois, hein? De videogames, que tem muita coisa pra gente falar. E a galera pode contribuir aí nos comentários pra gente fazer essa parte de dois. Dá pra nós fazer um campeonato, conteúdo esse é pro domingo. Jogando, né? Jogando videogame, campeonato de Top Gear. Isso tá pra fazer, hein? Os clássicos, né? Meu, vocês vão apanhar. Jogando com os inscritos. Pode ser, tá? Nossa! Fazer um campeonato mais baita. Dá pra fazer lá no porão, hein? Eu amo isso aí, hein? Fechou, vamos fazer. Tem telão, tem videogame. Bora! Vamos fazer? Vamos. Então, beleza. Então tem que dar o like, comentar aí. Vamos pra frente com esse... Quem iria? Hoje já... E quem iria? Quem iria? Isso. Maravilha. Ô, tem agenda ali, dia 22 de março? Vocês estão ligados aí? Temos, temos. Tu tem agenda? Eu tô no porão, dia 30 de março agora, junto com o Cadu Silva e Andressa Bragato. Ah, que massa! Eu já vou falar a minha, já. Então eu vou agradecer nos nossos parceiros. Valeu, Pacífico Bar. Afilial do Paraíso Empenha. Acesse arroba pacífico ponto bar. Caminox, referência em qualidade de aço inox. Ed Cooper, em março, tem oferta especial todo dia no app Minha Cooper Aproveite. E Mixmóvel, a loja itinerante de ferramentas e acessórios. Ele, Neu Nicolete. Eu tô dia 22 de março? Hoje. É hoje? É hoje. Num porão. Aê! Já tá esgotado, mas... Porra! É que eu não vi agora. Bem na quarta-feira? Bem na... Não. Tu vai fazer terça e quarta? Ah, então não é. Terça é com os três do sul? Não é. Dia 21 é terça e dia 22 é quarta-feira? Não, não, tô, tô, tô. Olha aí, ó. Dois dias, tá trabalhando. Dia 25 eu tô em Itapema, tá? 25 de março agora, na sexta, então é isso, né? Sábado. Sábado? Desculpa. Enfim. Tá, ó, vai pelo dia que eu tô perdido aqui. 22 hoje, tô no porão. Dia 25 de março, Itapema. Dia 31 de março eu volto no porão. 2 de abril, Joinville. Compro teu ingresso, tá? Tô em Joinville. Final do mês, 28, 29 e 30, eu tô no Rio Grande do Sul. Ah, legal, hein? Então a galera do Rio Grande do Sul, os gaúchos, te compro teu ingresso. De todas as querências. Isso. Então tá bom, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai partir. Voltamos amanhã. Dessa pra uma melhor. Sim, porque a gente vai almoçar. Exato. Boa. Nada melhor do que comer, não é mesmo? Exato. E aqui na Atlântida, daqui a pouquinho já começa o Discorama. Continuem sempre nos acompanhando no youtube.com.br Programa Mais Baita, todos os dias, programas inéditos. Aqui não trabalhamos com reprises. Ô, louco. Valeu, Hector Maioc. Valeu, hein, ó. Pessoal, pode seguir o Hector no Instagram. Arroba Hector Maioc e comenta lá Irineu Nicalotti, porque ele ainda não me pagou do começo do mês. Estamos no dia 22. Eu já te avisei, né? Eu já te avisei que essa injúria aí vai dar um processinho. É, vai nada. Estou assistindo aquela série Hacks, que a Lari me recomendou. Lá do... Ou é Hacks? Acho que é Hacks. Hacks? Eu não conheço. Passa onde é HBO Max? Ah, eu não tenho assinatura desse. E a comediante processou lá a outra. E deu certo. Tá, vocês vão entender. Ela calou bem a boquinha dela. Deu, gente. Pô, a gente já estava aqui em cima. Estava legal pra caramba pra gente fechar o programa numa vibe legal. Aí agora vocês começam a brigar aqui na frente de todo mundo. É, só ir eu pagar que a gente não brigar. Eu já te falei... Vamos nessa. Eu já te falei que eu não estou devendo. Eu já te falei já. Eu já tinha te falado. Eu já tinha te falado. Vamos, querido. Pra te parar de falar isso. Eu já falei pra te parar de falar isso lá. Falando só vivo. Sempre falando só vivo.